Música Muito boa tarde, Marta Temido, Ministra da Saúde do Governo Português, esteve então hoje em Oliver de Azemais, na inauguração da cadeira dentista. Vamos começar por falar, antes de mais, qual é que é o balanço deste projeto, sabemos que já em outubro está então implementado em 105 municípios, é a previsão então para continuar a alcançar os 210 que se previam? Ora bem, neste momento nós temos, em outubro nós tínhamos 105 cadeiras de dentista instaladas, o que significa que dos nossos 55 agrupamentos de centros de saúde, 80% já têm cadeira de dentista e cerca de 40% dos concelhos do país também já têm cobertura de cadeira de dentista. O objetivo é alargar a todos os agrupamentos de centros de saúde esta resposta, saúde oral nos cuidados de saúde primários e estou certa de que isso vai ser possível. As autarquias têm-se envolvido de uma forma extraordinariamente generosa, como do resto foi também aqui o caso da Câmara Municipal de Oliveira das Mais e o Ministério da Saúde, as Administrações Regionais de Saúde, têm complementado aquilo que é essa generosidade inicial com aquilo que são os recursos humanos e os consumíveis. Isso tem possibilidade, de facto, que o Serviço Nacional de Saúde tenha também resposta numa área que antes não tinha, que é a saúde oral. Estes atendimentos das cadeiras de dentista estavam inicialmente previstas para casos de maior gravidade e também de carência financeira mais acentuada. Este atendimento mantém-se ou já está mais generalizado? Está generalizado. Portanto, todos os utentes que sejam referenciados pelo médico de família como carecendo desta resposta são atendidos. Esteve também em reunião aqui com as várias entidades da região. O que é que foi possível, o que é que é possível desvendar desta conversa? Quais é que foram as preocupações também demonstradas? Foi possível trabalhar não só com o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira das Mães, mas também com o Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira, para onde nos deslocaremos agora de seguida para a inauguração de um outro equipamento, e com o Sr. Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da Aveiro Norte e com a sua equipa, com o Sr. Presidente da IRS do Norte, todo um conjunto de preocupações e de projetos que estão em desenvolvimento. Preocupações ligadas ao apoio da cenária da saúde mental, preocupações ligadas à necessidade de reforço de meios, como viaturas e ambições, como projetos relacionados com cuidados paliativos, respostas que gostaríamos também de alargar, e também aspectos de reforço da unidade hospitalar, de referência aqui, que é o hospital, o centro hospitalar entre o Douro e o Voga, e aqui muito concretamente relativamente às duas unidades envolvidas nestes municípios que hoje aqui estavam presentes. E aspectos relacionados, por exemplo, com a descentralização de competências para os municípios, um dos grandes desafios que se colocam ao serviço público, ao serviço à população, no ano de 2020. Alguma novidade em concreto que já possa avançar aqui para o Hospital de São Miguel, de Oliveira das Mães? O Hospital de São Miguel, o centro hospitalar dentro do Douro e o Voga, é um hospital com uma trajetória de sustentabilidade ao longo dos últimos anos que queremos continuar a reforçar. Há alguma intervenção prevista naquilo que são as instalações deste Hospital de Oliveira das Mães? Bom, nós estamos preocupados com tudo aquilo que seja necessário a reforçar, mas aquilo que neste momento eu diria que é uma grande prioridade é a questão do internamento de doentes mentais agudos neste hospital, é um dos poucos hospitais, um dos quatro do Serviço Nacional de Saúde, que ainda não tem esta resposta, a desinstitucionalização, a retirada dos internamentos de doentes mentais agudos, de psiquiatria agudos dos hospitais crónicos, é uma tendência que vemos prosseguindo desde há mais de uma década e que tem ainda estes quatro pontos ainda por concluir, este é um deles, e vamos trabalhar nisso, acho que esse é um dos aspectos no qual temos que nos concentrar, mas há outros, naturalmente, tudo aquilo que se relaciona com o acesso e com os tempos de espera e com o funcionamento dos serviços à população. Falou na questão dos cuidados paliativos, está prevista alguma medida aqui para a região? Foi isso que estivemos a discutir, mas neste momento é ainda prematuro ir mais longe, está bem?